O Limar trabalha na cozinha do restaurante há mais de duas semanas e já recebeu até o primeiro salário na função. Ali ela prepara os pratos principais, sobremesas e ajuda os colegas no que for preciso. A jovem venezuelana de 27 anos é formada em gastronomia e foi contratada depois que o dono do restaurante viu as dificuldades enfrentadas por ela e um grupo de amigos que vive em Goiânia há três meses. Deixaram para trás família e sonhos em busca de trabalho e sem dinheiro para nada, dividem espaço em um alojamento improvisado. Fernando se sensibilizou com a história e disse que já fazia parte dos planos da empresa contratar estrangeiros. Segundo ele, a barreira do idioma diferente não existe e basta dar uma olhadinha na equipe para ter certeza de que Olimar já foi acolhida com muito carinho pelos colegas. Uma nova família para ela. Você se sensibiliza e juntou a sensibilidade, a humanidade e a compaixão e a necessidade de trazer gente para trabalhar. Hoje eu volto a me encontrar com a Olimar num ambiente totalmente diferente, com um clima muito melhor e o semblante dela é outro, né Olimar? Eu te encontrei, você estava aflita, preocupada, triste, chegou a chorar. Hoje, quais são os seus sentimentos? Felicidade, entusiasmo, agradecida, alegria, muito alegria. Olimar também nos deu uma outra boa notícia. Todos os amigos estão trabalhando. A oportunidade surgiu depois da reportagem feita no mês passado. Para ela, que completou 27 anos há poucos dias, esse foi um dos melhores presentes já recebidos. Esse foi o meu melhor regalo.